Olha a bomba, esse pedrinho e mãozinha vai segurando, essa já foi, tá, bem minhado, contrate, gente, isso explode, morra, tu é mina por acalma, né? Vamos meninas! Descendo, gente, desce! Vai, papai, não, ele deve que vai sair, esse escondido, vai segurando, pedrinho e mãozinha, aí você já foi, tá, bom dia, vai segurando, se não é banho, eu vou segurar, esse pedrinho e mãozinha vai segurando, olha a bomba, essa já foi, hein, pedrinho e mãozinha, contrate, aí você explode, porra, 4M na pura carro, Nós é da hora, brincadeira, aquela coxa e me emprestou, mas eles deram bobo, É o que patrocinou, não tô de vacinação, sem o certo e o errado, Vai segurando, esse pedrinho e mãozinha, essa já explodiu, hein, contrate, Aguarde, olha a bomba, pedrinho e mãozinha, vai segurando, pode porra, Isso aí já foi, hein, respeito, não se cobra, e com a unidade só, Tem que saber...